Negócios. Política. Social. Eventos. Turismo. Cultura. Ponto de Vista. Olá, eu sou o Melo Júnior. O programa é Ponto de Vista aqui na UNITV, diretamente do Laguna Business Center, quinta-feira, 23 horas. Os apoios desta semana, Tibil Supermercado, BB Card, Residencial Geriátrico Vila Betânia, NT Dins, Instituto Anitta e Renova Casa e Construção. Conforme o nosso coordenador de apoio, semana que vem, que já é abril, né? Vamos ter outros apoiadores chegando aqui e o time está crescendo. E diretamente do grande parceiro nosso aqui do Laguna Business Center. Meu entrevistado de hoje é Maurício Dobies. Ele é diretor da Holt, assessoria e consultoria contábil, segmento extremamente importante no mundo corporativo. A empresa atende várias atividades, tem parceiros pelo Brasil inteiro, cria a nossa aqui da região. E eu vou conversar um pouquinho da história do Maurício, um pouquinho da empresa e do segmento que eles representam. Maurício, muito obrigado por receber o nosso convite. Obrigado pelo convite, né? É uma satisfação imensa estar aqui para poder falar um pouco sobre o nosso escritório, falar também um pouco sobre a nossa trajetória, né? Que é de grande satisfação estar expondo isso aí. Maurício, eu costumo sempre dizer o seguinte, o programa é subtranquilo, não tem ensaios justos, mas é um funil, né? A gente falar da vida do Maurício, entre aspas, depois vai apertando um pouquinho, tá certo, né? E tu é super conhecido, a gente atende 18 municípios, mas nunca é bom, nunca é demais a gente deixar de contar um pouquinho das histórias, porque eu sempre falo que as pessoas aí fora misturam o personagem e o ator, né? Então, quando começa a misturar, parece que a gente não tem família, a gente não tem vida, a gente não tem lazer, assim por diante, né? Então, a pergunta que eu quero te fazer e te deixar à vontade nesse primeiro bloco é contar um pouco da tua história, se eu tenho um guri, né? Quantos anos tens? Tenho 35 anos. 35, tenho menos da metade da minha idade, né? É um gurizão aqui, também dessa casta de jovens empreendedores, né? E é da tua formação, daquilo que tu faz, o teu lazer, né? Família, assim, ou para depois dos outros blocos que a gente falar do segmento. Pode ser? Pode. Quem é o Maurício? Então, quando a gente fala da gente mesmo é um pouco mais complicado, né? Certo. Mas eu acho que é interessante falar um pouco da trajetória, até porque impulsiona também outras pessoas a conseguir, a conquistar alguma coisa, a galgar alguma coisa, né? Eu sou uma pessoa simples, né? Vim de Tubarão, de um bairro mais... Um bairro do qual eu tenho muito orgulho, meus pais moram ainda, que é um bairro mais afastado do centro, que é o bairro Andrino. Eu fiz a faculdade de contabilidade, não tinha recurso para pagar a faculdade na época. Os meus pais me ajudaram um pouco e o restante eu entregava pizza nos finais de semana para poder pagar a faculdade. Então, assim, foi quatro anos muito intenso, né? Que acabou se estendendo para um quinto ano, porque eu não tinha dinheiro para pagar, né? Perfeito. Mas eu sempre fui uma pessoa muito dedicada e gostava daquilo que eu estava fazendo. E paralelo ao início da faculdade, paralelo às entregas de pizza, eu comecei a estagiar desde o início. Então, desde 2006, que foi quando eu ingressei na FUCA, que foi a faculdade que eu fiz, eu comecei a estagiar e aí com isso comecei a ter experiência no mercado. Posteriormente, eu saí da faculdade já formado com uma certa experiência e já comecei e ingressei no mercado de trabalho. Perfeito. Em dois anos seguintes, em dois anos após a minha formação, eu estava dando aula na faculdade. Na própria FUCA. Na própria FUCA, de aula por oito anos ali. O Expedito gosta de pinçar as pérolas, né? Foi. Eu tinha muita abertura com o Expedito e assim com a nossa coordenadora também, que era a Cidinha, na época. E a Cidinha que fez o convite. Certo. Eu só me formei, ela estava fazendo a pós-graduação, então na sequência ela me chamou. Certo. E sempre atuando na área, né? Trabalhei em algumas empresas de porte bacana, né? Como a Ferrovia, Tereza Cristina. Perfeito. Quando eu me formei, estava trabalhando lá. O meu período de estágio, né? Que eu digo que foi um período da faculdade, foram cinco anos eu trabalhei numa escola pra mim. Imagina. Que é a Copagro. Copagro, imagina. A Cooperativa Agropecuária de Tubarão, né? Pra mim foi a minha escola mesmo, foi onde eu aprendi. Vida real. Contabilidade, foi. Vida real, né? Vida real. E na sequência, eu ingressei no mercado de trabalho nos escritórios de contabilidade. Comecei gerenciando um escritório de contabilidade, onde tinha uma gama de escritórios, na verdade. Eles tinham uma rede com cinco, seis escritórios. Comecei gerenciando o Tubarão. Na sequência, comecei a assumir outras regiões, como Uruçanga, Criciúma. E tive um interesse em abrir o meu escritório. Perfeito. Em 2017, eu acabei tomando a coragem e abri dois na sequência. Abri em abril, dia 25 de abril eu abri. E tu gostou da coisa, né? Foi um pouco ansioso, sim. Empreendedor. Dia 25 de abril eu abri em Tubarão, já pensando em Laguna. Eu abri em junho em Laguna. O dia exato eu não me recordo em Laguna. Eu fiz um convite para a Fátima, que é minha sócia aqui de Laguna. E nós montamos ela na sequência. Então, os dois escritórios foram no mesmo ano, foi 2017. Perfeito. E eu tenho uma visão não tão técnica. Eu tenho uma visão muito comercial. Eu não lido com o escritório de contabilidade como se fosse um escritório, mas sim como uma empresa contábil. É isso aí. Então, eu botei uma ação comercial dentro do escritório e a gente começou a expandir. E aí, graças a Deus, de 2017 para hoje nós temos mais de mil clientes ativos. Nós estamos atendendo em nível Brasil. Temos em quase todos os estados do Brasil, a gente tem clientes ali que a gente consegue atender com o nosso escritório. Ah, que legal. Maurício, 35 anos, casado? Casado, duas filhas. Duas filhas. Duas filhas, uma menina de 11 anos e uma de 6 anos. Começou cedo em tudo, né? Começou cedo em tudo. Eu sou casada. Estou há 17 anos. O nome da patroa? Fabiana. Fabiana. Olha só, minha esposa também é Fabiana. A questão de tempo. Tudo bem. Pelo que estou vendo aí, depois a gente vai abrir um pouquinho, mas tu tem várias atividades também do Maurício, empreendedor, empresário, que é um segmento também empresário, mas tem algumas questões que tu faz, né? Tem tempo para jogar um beat tênis, um futebolzinho, de repente uma bike, ou na hora de folga e não quer ficar em casa com os filhos e com a mulher ideou. É interessante essa questão do tempo, porque muita gente me pergunta isso, porque eu me envolvo com várias outras coisas. Eu falei do escritório de contabilidade, mas por exemplo, em 2018 eu abri uma empresa de terceirização financeira, eu sou presidente, sou diretor em duas associações de proteção veicular, uma na Serra Catarinense e outra no Oeste de Santa Catarina. Perfeito. E aí tem outros negócios também que acabam consumindo tempo. E aí o tempo para o lazer é um pouco mais escasso, mas eu tento nos finais de semana praticar algumas coisas que eu gosto. Eu pedalo, e é algo que me faz muito bem. Durante a semana também eu tenho um horário que eu faço atividade física, eu faço boxe na terça-feira pela manhã, tem um personal nos outros dias pela manhã, então antes de, por exemplo, antes de vir para cá, eu faço ser da academia e depois acabo indo trabalhar. Eu me dedico aí um período do meu dia para que eu consiga fazer alguma atividade que me faça bem, que eu gosto. A gestão do tempo é importantíssima em todos os sentidos, né? Sim. E a gente também, outro dia eu fiz uma brincadeira com o pessoal, porque eu passei, né? Às vezes a gente não tem tempo para cuidar da saúde, mas tem que arrumar tempo para cuidar da doença, né? Então a gente tem um pouco, precisa ter essa válvula de escape, ter algum motivo de atividade, né? E a família, a patroa absorve bem, porque está sempre também viajando, está para o teu quanto é lugar, né? Ela é da área também, não, tua esposa? Não, ela é professora, ela é professora, ela trabalha no município, e absorver bem é muito forte, né? Se adaptou, se adaptou. Meio de livros para cada vontade, né? A minha rotina é pesada mesmo, assim, não é para qualquer um, né? Muitas vezes eu tenho que viajar no final de semana, eu viajo muito, e esse que é o maior problema, né? Certo. Acaba que esse período que eu fico fora, eu estou afastado das minhas filhas. Sim. Mas também ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu faço questão dos casos na escola, às vezes pegar uma tardezinha de folga e ir para o cinema com elas, alguma coisa, nesse sentido. E final de semana, eu gosto de estar em casa, eu gosto de estar em casa, fazer as minhas atividades com as minhas filhas. Legal. Maurício, a gente vai para o segundo bloco, o primeiro já passou rápido, né? Antes de falar da empresa, eu tenho duas curiosidades para a gente abrir um pouquinho sobre o Maurício, e aí a gente vai entrando na empresa e no segmento, pode ser? Pode ser. Então, eu estou aqui conversando com o Maurício Dobies, diretor da Rout, assessoria contábil, assessoria e consultoria. Depois até vou perguntar para ti essa diferença, pode ser? Pode. Em breve intervalo, voltamos já. Retornando, Ponto de Vista, quinta-feira, vinte e três horas, UNITV, Laguna e Região, canal vinte e seis, Tubarão e Região, quatro ponto um, também aplicativo, Facebook, Instagram e YouTube. Apoios desta semana, Tibilson Mercado, VB Card, Residencial Geriátrico, Vila Betânia, NT Jeans, Renova Casa e Construção e o Instituto Anitta. Nós estamos aí encerrando agora esta semana a tomada de Laguna. Já fosse? Eu não consegui. Não consegui. Por mais que nós estamos fazendo a contabilidade da tomada de Laguna, a precisão de contas, mas não consegui. É, é isso aí. Mas vamos lá, mas vale a pena, viu? Consegui ainda tirar um tempinho, né? Nós estamos aqui no Laguna Business Center e o meu entrevistado de hoje é Maurício Dobies, da Rode, Assessoria e Construção e Contábil. Vamos lá. Duas questões. Tu és empreendedor, tu tens aí algumas atividades, é palestrante, político. Político também. Essa é uma surpresa para mim, não sabia. Mas é suplente vereador em Tubarão? Sou suplente vereador, assumi a Câmara dos Vereadores no ano retrasado, inclusive um período. Sou suplente do vereador Denis Machola e estou hoje, atualmente, como presidente do PSDB em Tubarão. Em Tubarão. Ok. E esse ano vai para a briga de novo? Vou. Vou. Gostou, né? Mas tu é político de berço, assim? Não, eu sou um pré-candidato a vereador e o que me motiva aí a eleição é acreditar que a gente precisa oxigenar. Já dizia Platão, né? 2.500 anos atrás que as pessoas que não gostam de política serão governadas por aquelas que gostam, né? Então, eu acho que a gente tem que se envolver. Não adianta só reclamar ou, de alguma forma, apontar o dedo sem poder estar lá, né? E também é uma forma, na minha opinião, de dar alguma coisa para o município, município que, em contrapartida, eu recebi bastante. Então, eu sei que eu tenho capacidade técnica para estar lá e ajudar, né? Tanto a região de onde eu vim, especificamente, de onde eu moro também, né? Que são dois bairros ali que eu vejo que não são tão bem assistidos. como também, né, na questão técnica, né? A gente, eu, eu, pode ser até preconceituoso da minha parte, mas eu acredito que a gente tem que colocar pessoas capacitadas. Sim. Pessoas com formação, pessoas que tenham condições de legislar da maneira correta, né? Por isso que eu coloquei meu nome à disposição. Que legal. Vamos lá, então. Assessoria e consultoria. Assessoria e consultoria. Eu sei que é um pouco até, bem rápido, assim, diferença. A assessoria, ela faz, né? Ela acaba dando o suporte e executando algumas obrigações acessórias que toda empresa tem que ter. A consultoria, ela já vem para uma parte mais de aconselhamento, né? Que é onde eu entro, né, especificamente. Onde eu consigo fazer uma reunião com o cliente e dar um suporte em alguma necessidade. A gente, a gente existe e foi criado para, eu digo holding, né, para curar a dor de alguém por algum problema. Então, a parte de consultoria, ela vai especificamente ali, curar a dor do cliente em alguma necessidade que ele tenha. Ok. E holding, saiu de onde? Holding foi uma... Uma extensão? Não, foi num final de semana, num churrasco, planejando em abrir o escritório e no meio das nossas conversas, né, a gente falava muito sobre planejamento tributário, holding patrimonial e que eu queria montar um escritório que desse segurança e credibilidade. E aí a palavra segurança, né, holding é segurar em inglês, então acabou o termo surgindo dali. Ah, que legal. Eu te perguntei, até de propósito, que a minha primeira empresa era GM Projetos e Assessoria, assim, eu era clínico geral, até me especializar de alguma forma e tal, eu sempre brinco que na minha área a parte contábil, eu sou curioso, mas não sou contador, e a parte de direito eu não sou advogado, sou curioso e enche o saco de todo mundo, né, porque estão todos juntos, né, juntos, né, nos processos. Aí depois, num determinado momento, eu parti pra MJR Consultoria Empresarial, né, e até hoje as pessoas dizem, ah, por que tu não continuou lá? Até hoje eu tento explicar aí, alguns não concordam e não entendem, por isso que eu te perguntei de propósito, né, uma coisa da outra. Mas, enfim, quando tu começou a parte de, iniciou esse processo todo de criar uma empresa de assessoria ou consultoria, tu tinha, assim, um foco mais teu, tu depois teve que montar as equipes que se complementasse, ou começasse também como um clínico geral, depois foi gostando, porque vocês têm a parte tributária. O legro de vocês é muito amplo, que a gente vai falar um pouquinho depois, né. Tu tinha alguma coisa na faculdade, assim, não, esse aqui que eu quero, ou de repente tem vários que eu quero, né? Durante a minha trajetória, durante a faculdade que eu estava estagiando, né, eu trabalhei especificamente na área fiscal, né, que envolve muito a questão tributária e contábil. E me identificava muito nesses dois departamentos, mas era aquilo que eu estava vivenciando. Eu quis experimentar alguma coisa diferente para ver se, não, se realmente eu gostava daquilo mesmo ou de outro, né. E eu fui para o departamento pessoal também, comecei a trabalhar no departamento pessoal e fazer a parte societária também, constituição, alteração contra dólar, a legalização, né. Então, acabou que eu passei por todos os setores necessários, né, pelo processo de um escritório de contabilidade. E aí, eu vi que realmente era aquilo que eu gostava, era aquilo lá do início mesmo, né, a parte contábil e fiscal. Eu sempre fui muito da parte fiscal e contábil. E quando eu montei o escritório, assim, eu tive que buscar pessoas para colocar nessas áreas, principalmente pessoas melhores do que eu, para que eu não ficasse tanto no operacional, né. E se a gente não se cercar de pessoas melhores do que a gente, a gente não vai crescer muito, né. Então, eu, na época eu era professor na Fcap, e aí o que que eu fiz? Fui pegando os melhores alunos. Imagina. E fui colocando nos setores, né, na época eu coloquei uma menina muito boa no departamento pessoal, busquei um rapaz muito bom no setor fiscal e uma menina no setor contábil. Começamos o escritório com isso, né. Quatro pessoas ali trabalhando e o início foi assim, dia 25 de abril a gente abriu dessa maneira. A gente já tinha o time já com mapeado e tal. Exatamente, e aí na sequência a gente foi crescendo e evoluindo. E o que que aconteceu dentro do meu escritório? Eu sempre fui voltado para a parte de planejamento tributário, então onde a gente conseguia trabalhar a ginástica aí da tributação para que as empresas pagassem menos impostos, mas pagassem da maneira legal, né, da maneira correta. E eu era muito forte em holding patrimonial. Eu trabalhava, porque como eu trabalhei em empresas maiores, acabou que isso era um assunto que sempre surgia e eu estudei muito sobre isso, né. Fazer o planejamento sucessório, fazer a plenidade patrimonial. Então acabou que isso aí também chamava muita atenção e muitas pessoas nos procuravam por conta disso. Então eu trabalhei muito específico nisso. Perfeito. Aí na sequência foi moldando, muita coisa foi acontecendo, né, e como falou, no começo somos o maior escritório de contabilidade especializado em proteção veicular do Brasil. Perfeito. Então a gente atende uma boa parte aí da carteira nacional de proteção veicular, né. E se tornamos referência nisso. Aqui em Laguna a gente tem uma área mais especializada na área médica, então assim, trabalha muito com os médicos, clínicas, né. E os outros departamentos, assim, a gente tem específico, que a gente atende um lixo muito grande aí em várias outras áreas, né. Eu tenho um setor específico dentro do meu escritório que atende só vistoria veicular. Perfeito. De vistoria veicular a gente tem mais de 100 clientes, então assim, tem um departamento específico que trata o do DETRAN e tal. Então a gente foi especializando aí pra cadastro. Nesse segmento que tu fala, que tem várias empresas que tratam direto a assistência nesse sentido, né. Vocês vão direto no cliente deles ou vocês prestam pra essas empresas, tipo a Star e outras que tem aí na região? É isso? É pra eles. Pra eles, né. É pra eles isso. E aí socializa pros clientes deles, é isso? Exatamente. Ah, que legal. Olha só, depois nós vamos tirar uma mística aqui e aí é legal porque de uns anos pra cá a profissionalização da sucessão começou a acontecer, né. Eu acho que vocês pegaram um pouco os começos que alguns anos atrás era um trauma, né. Sucessão, o pai morria e o filho tinha que assumir ou dava certo ou quebrava, né. Hoje, eu acho que esse precisa de vocês da Rolge, né. E de repente trabalhar a sucessão familiar já tá uma procura maior, né. Exatamente. E acabou se tornando natural, né. Porque o que acontece? As pessoas não gostam de falar da morte. Sim. E é um assunto mais delicado. E quando tem um terceiro intermediário fica muito mais fácil. Certo. A gente já conhece. Pra dentro de um escritório de contabilidade. Eu sei qual é o patrimônio que a pessoa tem, né. Eu sei como é que a gente acaba conhecendo a vida familiar de certa forma. Sei que é um pai e mãe e tem dois filhos. Então, a gente já conhece mais ou menos o que pode acontecer. Então, eu acho que é uma obrigação nossa chamar o cliente e conversar a respeito sobre a sucessão familiar. O que ele tá pensando na sucessão familiar, né. O que ele tá pensando em fazer em vida com aquele patrimônio dele, que pode depois ir pros herdeiros, pode ser através de uma briga, de uma ação judicial, pode ser enfim, né. Eu gosto muito do Cury, né, que diz que pais inteligentes não formam herdeiros, formam sucessores, né. Uma discussão legal, né. Maurício, nós vamos agora pro breve intervalo. Eu vou deixar clicando pra ti algumas pessoas ontem falaram pra mim que vocês não gostam de fazer imposto de renda. Vamos tirar essa mística, né. Tá bom. Estou aqui conversando com Maurício Dobiez, diretor da Rout, assessoria e consultoria contábil. Um breve intervalo e voltamos já. Ponto de Vista Retornando, Ponto de Vista, quinta-feira, vinte e três horas, UNITV, Laguna e Região, canal vinte e seis, Tubarão e Região, canal quatro ponto um, aplicativo Facebook, Instagram e YouTube. Maurício, falei em off pra ti e fiz questão de provocar, porque às vezes a gente tá num mercado que a gente tem mídia digital, que a gente tem todas as informações possíveis e às vezes por algum motivo, e me surpreendeu algumas pessoas perguntando, né, e não é nem diretamente às vezes com relação a Rout, é que vários escritórios de contabilidade estão abrindo mão de fazer o imposto de renda. E aí perguntaram pra mim, só um perguntou, dois perguntam, parece que tá orquestrado desse troço, então vou perguntar pra ti, né, se, não vou dizer que é fake, tá, eu acho que é desinformação, tá, vocês fazem imposto de renda? E muito. Ah, que bom, tá bom. Nós fazemos e muito, né, essa época é uma época muito boa pra nós, porque a gente acaba fazendo a declaração de todos os nossos clientes especificamente e de terceiros, né. Certo. Então a gente ultrapassa aí 1.500 declarações nos dois escritórios, né, nos dois escritórios, aí, cada ano que passa, assim, então tá mais ou menos assistindo. Tem que reforçar time nessa época ou não, o pessoal da conta? Não, o pessoal da conta. Até porque tem que treinar, preparar, porque tem todo um DNA da empresa, né? Exatamente. Eu não sei como funciona dentro de outra empresa contábil, mas dentro do nosso escritório, dentro da nossa empresa contábil, a gente remunera os nossos colaboradores por produtividade e tem o comissionamento, né, em cima das declarações. Então eles adoram essa época, né, porque acabam recebendo aí um décimo quarto, décimo quinto, então porque ajuda bastante na remuneração deles. É estressante, mas é um período curto também, né, dá bom trabalho, mas esse é um período curto, né? Exatamente. E todos os teus profissionais fazem o empolgamento ou não? Não, eu tenho alguns, né, do time que a gente seleciona, nós damos treinamento para essas pessoas e elas já vêm, né, do ano passado, né, retrasado fazendo, então elas já dão continuidade, inclusive, né, no cliente que já fez no ano passado, já faz esse ano e dá continuidade, né? Eu, especificamente, eu faço uma análise em todas as declarações, né? Eu, meu sócio, a gente acaba fazendo mais a parte de análise e ajuda em algumas situações, dentro de algumas declarações específicas também. Porque a grande maioria é uma declaração simplificada, mais simples, onde o nosso funcionário consegue fazer tranquilamente, né? E algumas outras a gente precisa trocar uma opinião, alguma coisa nesse sentido, para buscar aí uma alternativa melhor cliente. E eu gosto muito da época do imposto de renda e dos impostos de renda, porque a gente consegue ver muita coisa da pessoa física dos nossos clientes que a gente não consegue ver no dia a dia, né? Perfeito. Vou dar um exemplo, às vezes é um recurso dele que está aplicado em uma aplicação que não dá um rendimento muito bom. Perfeito. Como a gente está no mercado, a gente acaba dando uma instrução para ele aumentar o rendimento, né? Tirar um dinheiro, às vezes, que está em uma poupança e colocar em uma aplicação aí, inclusive, segura, que passa aí de 100% de CDI, alguma coisa nesse sentido. Outras situações, né? Quando a gente vê que a pessoa tem um patrimônio mais expressivo dentro da pessoa física, e a gente falou ali sobre holding, a gente já consegue dar uma instrução para ele de criar uma administradora de bens, alguma coisa, para que fique melhor para ele, né? Um outro sentido, assim, que eu vejo que é muito importante, muita gente que tem empresa, trabalha conosco ali na empresa e no dia a dia recebe um aluguel de algum imóvel que tem na pessoa física dele. A gente consegue colocar isso na pessoa jurídica e pagar menos impostos também, né? Então, é uma série de coisas que a gente consegue ajudar o cliente por conta das declarações. Por isso a gente faz, faz com muito prazer e questão de fazer as declarações de imposto de renda. Ah, que legal. E é uma porta em entrada, né? Muitas vezes, né? É uma porta em entrada. Olha só, tem uma discussão muito grande no segmento de vocês, tá? A parte de recuperação fiscal, a questão tributária, né? Alguns anos atrás, a ideia que tinha do contador é o seguinte, ó, tu manda aqui o que tu pagou, tu manda o que tu recebeu, a gente fecha a conta que vai. Em um determinado momento, a questão tributária passou a ser um gargalo, né? Não só de conhecimento para assessorar ou de prestar consultoria com o resultado das empresas, né? É um segmento forte de vocês, né? Pelo que eu estudei e pesquisei. Sim, recuperação de crédito é algo que acabou se tornando necessário, né? O que acontece? A gente tem um número muito expressivo de normas e leis no Brasil, né? Há um estudo que fala que são 300 leis, mais ou menos, ou normas que são mudadas diariamente no Brasil. Então, acaba se tornando uma confusão, né? Isso tudo. E aí, dentro dessa confusão que a gente vive, se a gente parar, pegar uma empresa e analisar os últimos cinco anos, em algum determinado momento, ela pagou o imposto de forma equivocada. E aí, como ela pagou, às vezes, a mais ou a menos, a gente consegue ajustar isso nos últimos cinco anos. A legislação, ela prevê isso. E, em vários sentidos, a gente consegue buscar isso, né? Tanto em NSS, imposto de renda, ICMS, PIS, COFINS. Então, tem uma infinidade de coisas que a gente consegue analisar, ver se está da maneira correta, se não está da maneira correta e buscar. Eu tenho um caso que, inclusive, está na nossa rede social, que o cliente permitiu, a gente colocou ali. Perfeito. Que agora, em novembro, por exemplo, ele recuperou um valor de pagamento equivocado de PIS e COFINS, que foi suficiente para ele comprar um carro zero, em dezembro. Então, assim, entrou líquido na conta. E está ali, eu botei lá na postagem, inclusive, lá, os depósitos que a Receita Federal fez, né? São cinco depósitos, se eu não me engano. O retorno. Exatamente. Tudo no mesmo dia, lá, a Receita Federal colocou dinheiro. vai para uma análise, né? A gente verifica se é devido entrar no processo, passa para a Receita Federal, eles vão fazer uma análise, vão glosar ou não o crédito, né? Não glosou, passou certinho, eles depositam. Garantido. Garantido. Olha só, então, nós temos hoje várias empresas no Brasil, algumas até chegando aqui na nossa região, que fazem esse processo, né? A tua carteira é muito grande de clientes, né? Mais de mil clientes, né? Vocês acompanham todos eles, tipo assim, para não chegar no DT ou Kinder Ovo aí, né? Tem uma surpresinha. Sim. Esse já é o trabalho diferenciado, né? Sim. Da mesma forma que atender a nível Brasil, atender uma gama de clientes assim, é necessária a tecnologia. Certo. Então, a gente utiliza muito algumas ferramentas tecnológicas ali. Eu tenho mais de 20 tipos de sistemas diferentes dentro do meu escritório, né? Desde sistema para comunicação, como sistema para controlar o CPF da pessoa ou o CNPJ. E aí, dentro desses softwares ali, a gente consegue fazer algumas análises, né? Todo cliente que entrou, que entra no escritório, eu já faço uma análise nos últimos cinco anos. A gente tem um software de auditoria tributária, onde ele levanta possibilidades e dentro das possibilidades a gente... Aí, sim, vai a questão humana, né? E poder fazer análise e verificar se tem condições ou não de entrar com o processo, alguma coisa nesse sentido, né? E, além disso, eu faço o monitoramento dos meus clientes, especificamente. A cada uma vez ou duas vezes por ano, a gente faz essa análise e já verifica se tem ou não alguma situação que a gente pode trabalhar. Além disso, daí, em parceria com alguns advogados da área tributarista, cria-se algumas teses de alguma coisa que está acontecendo que o software não vai pegar. Perfeito. E aí, quando tem essas teses, a gente faz uma análise, verifica a viabilidade. Se é líquido e certo, a gente passa isso para dentro da nossa carteira de cliente e analisa se tem algum cliente que tem direito, alguma tese dessa ou não, né? E se tiver, a gente apresenta para o cliente também. A ideia sempre é maximizar os lucros do cliente, auxiliar ele no máximo que puder e não só cobrar o honorário, mas retribuir isso aí de uma forma que ele enxergue o valor dentro da contabilidade. Perfeito. Porque muitos empresários, eles olham a contabilidade como um custo, né? Uma despesa e sei lá. Dêpto e crédito, manda boleta e deu, né? Exatamente. E não é isso. Não é isso. A ideia é que ele ganhe dinheiro com a contabilidade. Perfeito. É isso aí. Otimizar, né? Olha só, essa questão de regime tributário no Brasil também é danado, né? Dos teus clientes, qual o regime que te procura mais ou que tu presta mais assistência? O que mais nos procura é simples nacional. Mas eu tenho simples nacional, lucro presumido, lucro real, tenho o MEI também e eu sou muito forte, como eu falei, em produção veicular, eu tenho muito terceiro setor, que é a entidade sem fins lucrativos. Essa daí não tem regime de tributação, é outros, né? Então eu tenho... Tem todos eles. Todos eles. Mas tem algum que é vilão, não? Assim, algum regime tributário que é vilão que dá mais dor de cabeça, não? O lucro real, ele é um pouco mais trabalhoso, né? Ele é um pouco mais trabalhoso, mas só que a gente tem que fazer uma análise porque às vezes o lucro real, ele é muito bom para o cliente, especificamente, porque ele vai pagar menos imposto naquele regime de tributação. Naturalmente, algumas empresas começam no simples nacional, conforme elas vão crescendo, vai modificando, passou para o lucro real ou para o lucro presumido, depende de atividade, depende de faturamento, depende de funcionário, depende de alguns fatores, né? Certo. E aí a gente não tem que ver aquilo que é melhor para o escritório, mas aquilo que é melhor para o cliente, né? Ah, que legal. Vou deixar clicando para ti a parte local dos municípios com relação às questões tributárias, principalmente do MEI. Pode ser? Sim. Ok, então. Estou aqui com o Maurício Dugues, diretor da Rolte, assessoria e consultoria contábil. Um breve intervalo e voltamos já. Retornando, Ponto de Vista, quinta-feira, vinte e três horas, UNITV, Laguna e Região, canal 26, Tubarão e Região, canal 4.1U, aplicativo, Facebook, Instagram e o nosso grande parceiro YouTube, né? Eu sempre brinco, nós somos telhinha, mas o YouTube está aí para nos auxiliar, né? Hoje a gente vai para o mundo afora. De vez em quando o pessoal lá daqui da região que está na Espanha, que está na Inglaterra, diz, ah, não mandasse o link dessa vez. Então, escolta a gente um pouquinho, né? Após, dessa semana, Tibil Submercado, VB Card, Residencial Geriátrico Vila Betânia, NT Jeans, Instituto Anitta e Renova Casa e Constituição. E Laguna Business Center, do Grupo Carol, do nosso grande amigo, o Juninho. Juninho, tá que tá, viu? Aqui o Laguna Business Center agora, de abril para frente, vai ser uma festa aqui de inauguração, né? Vamos lá, então. Duas questões eu quero ver contigo, a gente está no último bloco, né? Então, vamos falar dez minutos e dois minutos a gente encerra depois, tá certo? A questão dessa discussão que tem aí em alguns municípios que eu te passei, né? Claro que a gente não vai poder abrir muito, porque tem um pouco de complexidade também. Tem choques com relação a MEI e a questão de tarifas, de taxas, ou questão tributária, que não é, né? Nos municípios. Isso chega até vocês? Vocês têm também um número grande de MEI, né? Vocês atendem? Sim, chega com bastante frequência. Eu vou tentar, de uma forma didática, assim, explicar uma situação, né? A gente tem que analisar a legislação como uma pirâmide, né? Lá no topo da pirâmide estão as leis federais, no centro estadual, e lá embaixo, na base da pirâmide, fica a municipal. A gente tem que respeitar essa hierarquia, né? Primeiro federal, depois estadual, depois municipal. E o que que acontece? As empresas que são tributadas pelo regime de MEI, né? O microempreendedor individual, ele está na primeira esfera. Existe uma lei federal, que essa lei federal, ela é a soberana. Soberana, né? Sobre todas as demais ali, né? E o que que acontece? O MEI vai lá, abre o CNPJ, conforme a legislação que está lá na federal, tudo bonitinho, paga aquela taxa anual, aquela taxa mensal, desculpa, que está englobada ali dentro da quela taxa mensal ali, os impostos federais, estaduais e municipais. E a União, né? Ela faz a distribuição para o estado e para o município. Só que o que que acontece? Lá também, dentro da federal, além de fazer a cobrança, ela também cria os benefícios para o MEI. E alguns deles são isenções de taxas, né? Como o Alvará, por exemplo, e algumas outras isenções que quem cobra, ou o estado, ou o município, e nesse caso específico que a gente está falando, é as taxas que o município cobra ali, do Alvará de funcionamento e tudo mais. E o que que acontece nessa situação? Muitas vezes o município, né? Alguns municípios, eu não vou citar qual município, principalmente na nossa região, mas alguns municípios, eles simplesmente ignoram a lei federal e fazem a cobrança ali para o MEI. Alguns pagam por falta de conhecimento, outros pagam porque é burocrático tu pedir a isenção, né? E alguns entram com requerimento pedindo a isenção porque tem uma lei federal que é soberana, a lei municipal, e dá isenção para o contribuinte ali do MEI. Perfeito. E esses conseguem algumas vezes, mas é amoroso, né? Então, infelizmente existe isso, né? Não sei explicar se é falta de conhecimento do município, eu acredito que não, porque tem um corpo técnico muito bom, né? Ou se é uma forma do município buscar aumentar a arrecadação, né? Mas acontece, infelizmente. Eu diria para ti que tem de tudo um pouco nesse sentido, né? Mas o que sofre mais é o desconhecimento do empresário, do MEI mesmo, entendeu? Por isso que ele precisa, em todos os sentidos, né? Buscar esse auxílio externo, porque depois ele vai crescer, vai mudar o regime tributário dele e já vai aprendendo como é que funciona e qual é o direito dele, né? E boa parte do município criaram leis para cobrar. Está totalmente na contramão, né? Então, tem um choque grande, né? Quando a gente falar, nós estamos falando daqui até Cristóvão, são mais de 30 municípios, a maioria estão passando por esse processo, né? Então, a gente está fazendo um estudo aí com o grupo, né? O que é que pode ser feito sem choque, né? Sim, sem choque, para lado nenhum, né? Duas questões que eu quero ver contigo, né? Rapaz, eu acho que tu vai ter que voltar 10 vezes aqui, né? A questão de plano de negócio, né? Vocês elaboram o plano de negócio para quem está começando, tipo, ó, eu quero trabalhar com vocês, né? Estou montando a minha empresa, nem CNPJ eu tenho ainda, mas eu tenho uma ideia e quero passar para o papel. Eu vi, né, do material de vocês, que vocês trabalham também com o plano de negócio. É nesse sentido que vocês fazem ou específico para alguma... Não, depende muito sobre o segmento, né? E o que acontece? Eu consigo participar do plano de negócio, né? Ajudando a fazer uma análise atuarial ou uma análise de viabilidade do estudo de mercado para ver se há viabilidade econômica ou não sobre a ideia, né? O desejo do empresário. A gente consegue fazer isso, a gente faz isso em alguns casos, né? Mas não tem tanta frequência, porque geralmente a pessoa já procura o escritório de contabilidade com a ideia formada. A gente já está até voando e... Exatamente. Às vezes até... Não, preciso regularizar o meu negócio que já está aberto, inclusive, né? Certo. Mas acontece em alguns casos, né? E a gente faz esse estudo, faz esse apoio, né? Para o nosso cliente também, tá? E aí é baseado mesmo em estatística, né? Eu estou muito na questão dos números, né? Então eu faço a análise econômica do empreendimento, a viabilidade econômica. É todo aquele cálculo atuarial para ver se vale a pena ou não vale a pena fazer o investimento e abrir o negócio. Ah, que legal. Isso é importante. Eu fui consultor do SEBRAE, né? Alguns anos atrás. E alguns municípios eu prestava consultoria de parceria do SEBRAE com o município. E uma vez por semana a gente atendia as pessoas queriam abrir o negócio. E teve um... Não vou falar qual, né? Mas teve um município que procurava o prefeito e disse, pô, a gente vai lá e o cara não deixa a gente abrir o negócio que nós vamos quebrar, né? Quer dizer, eu sempre fui muito preventivo, né? Só, se tu procurou, eu vou dizer para ti o que vai dar certo e o que vai dar errado. E às vezes o cara não quer ouvir, né? Ele quer que o teu auxiliie fazer um plano de negócio que vai quebrar, né? E aí, boa parte hoje de quem está partindo para as coisas novas de mercado, principalmente depois da pandemia, eles entenderam a importância do plano de negócio. Então, isso que eu te perguntei nessa área também, para quem começa, tá? Aquele que já vem com tudo pronto é um desafio, né? E aquele que tem ideia, mas não sabe como fazer é outro desafio, né? Essa parte vocês também dão assistência. Sim, dão suporte. Legal. Na parte mercado financeiro, vocês orientam também ou não? Eu tenho parceiros que acabam trabalhando conosco, né? Da mesma forma que eu também não... Aquilo que eu tenho também é aplicado com um assessor que acaba me dando suporte, né? E da mesma forma eu replico isso para os meus clientes. Eu verifico aqueles clientes potenciais que têm um valor que a gente vê que ele gosta de guardar um dinheirinho, gosta de fazer alguma... se precaver, né? Até o fundo de reserva e quando tem isso eu acabo fazendo uma indicação para alguns profissionais que são parceiros do escritório que atuam efetivamente só com isso, né? E aí garantem um rendimento melhor para o cliente. Perfeito. E esse pessoal que está querendo se assenhar um pouquinho para criptomoedas e outras situações aí, vocês dão uma orientação? Da parte de tributação. Da parte de tributação. Eu não dou suporte para ele no que comprar ou onde investir. Tudo bem. Mas na hora de fazer algumas transações que a parte tributária é forte? Isso. Na parte tributária eu acabo dando todo o suporte que ele precisa, né? Até porque acaba fugindo um pouco da minha área de conhecimento, né? Se esses investimentos valem ou não valem a pena. Diferente de um investimento financeiro dentro de alguma aplicação, né? Tesouro, ações e tudo mais que já é mais comum e está dentro do nosso cotidiano. Perfeito. Ô Maurício, a gente está indo aí finalmente, né? Tu tens então quantos funcionários Laguna? Porque eu fiquei surpreso, eu te falei, né? Porque abriu a porta ali, mais de 15 pessoas trabalhando. Aqui é na faixa de 15 pessoas mesmo, né? Ao todo somos em 42 colaboradores dentro do escritório. Certo. Tem alguns em Tubarão. Em Tubarão eu tenho dois locais físicos, né? O escritório que a gente já faz o atendimento ao cliente. Eu tenho um outro escritório fechadinho que tem algum pessoal ali que é só na parte operacional, que não faz atendimento ao público. Certo. Tem o escritório aqui de Laguna, né? E eu tenho alguns funcionários que trabalham em home office, no estampo de home office. Ok. Uma perguntinha que fizeram ontem. Tem orientação para as novas leis de licitação? Clientes de vocês, vocês orientam? Nós temos alguns clientes que trabalham especificamente só com o cliente sendo órgão público. Perfeito. Esses clientes especificamente ali, eu tenho dentro do escritório um profissional do qual ele dá todo o suporte. Desde preparar, nós falávamos antigamente, preparar o envelope para ir lá, né? Desde preparar toda a documentação para que ele participe, como também fazer o cálculo de quanto que vale a pena ele ir ou não valha, né? A gente faz aquele estudo do preço, porque o que acontece? Quando entra na licitação, eles começam a baixar a margem um pouquinho para poder ganhar. Então, a gente faz aquele ponto de equilíbrio, né? Até quando que vale a pena para o cliente? A gente acaba dando esse suporte sim, né? É, porque tem alguns casos bem suicida aí, né? Tem, tem. Faz tudo para ganhar e depois complica, né? Eu tenho dois clientes específicos no escritório, né? Um na área da construção civil e o outro na área da saúde. Esses dois, eles trabalham 100% só com órgão público, né? Perfeito. Então, esses aí, a gente dá uma atenção nessa parte das licitações para que tenha toda a documentação em dia, para que não dê nenhum problema com a parte burocrática, né? E a parte operacional, os caras já dominam, né? Eles fazem muito bem, né? Que legal. Olha, isso está encerrando, né? Papo muito bom. Eu creio que a gente vai voltar outras vezes aqui para a gente conversar. De repente, um dia desse, eu vou chamar alguém da tua equipe aqui, né? Nós não somos barristas, mas o ponto de vista nasceu em Laguna para a região, né? E a gente ficou muito contente de estar junto aqui nesse empreendimento todo aqui do Júnior, nesse crescimento todo. E entender um pouco também, né? Aquilo que vocês fazem, né? Enfim, em nome da equipe, eu quero agradecer, tá? Não é fácil arrumar uma brecha na tua agenda, a gente sabe disso, né? Mas está aqui, batendo papo com a gente, falando um pouco da tua vida, falando um pouco também da empresa que tu representa e o segmento, que para mim é fantástico, né? Eu gosto muito de... A gente acompanha, a área de consultoria há 40 anos, né? Então, a gente já viu de tudo um pouco, todas essas evoluções também. E a gente vai voltar, sim, outras vezes conversando aqui, pode ser? Pode ser. Então, eu gostaria que tu fizesse o encerramento para nós, por gentileza. Quero primeiro agradecer o convite de estar aqui. Eu fiquei muito feliz de estar aqui e poder falar um pouco sobre o nosso escritório. Temos o escritório aqui em Laguna, em Tubarão. Ficamos à disposição para auxiliar, ajudar, tirar alguma dúvida. E a gente faz se fosse renda, sim, né? De fato. Afirmou esse propósito. Pode contar conosco agora nessa época, tá bom? Muito obrigado. Que bom, então. Conversei aqui com Maurício Doviez, diretor da Rout, assessoria e consultoria contábil. Ponto de Vista, quinta-feira, 23 horas. Até lá. Ponto de Vista 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 Ponto de Vista